Ô Paulinho Paixão, pra finalizar, dá uma palhinha de todos os teus sucessos que o Brasil conhece e cantam, né? Me completa a nossa cama, meu amor voltou, meu amor voltou, alô, alô, volta, volta, volta. Seu olhar tá me dizendo, que você tá me querendo, eu sou o chanel, é bom demais, eu tô no amor que a gente faz, com você é especial, vossa vira é carnaval, com você é luta 10, não tem igual. Eu tenho que viajar, trabalhar longe de você, não é pra chorar, nada de tristeza, Deus vai me guiar, Tu vai ter aceito com certeza Alô, paixão, fala se me ama Oh, não, foi só o amor na cama Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim A paixão, esse povo, esse amor não ouveu Coração, quer você nem dizer que sou eu Nossa, tudo é tanta coisa que viajais na terra Ok Valeu gente, obrigado Isso aqui foi Um ensaio Do Coladinho em casa Eu tô aqui espontaneamente em casa E quem gravou tudo foi no Quias Produções Obrigado Obrigado E é isso aí Obrigado 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 Tom Kann disco Chefe de Avião Wesley Safadão ah João Rude famous Cabral Paixão Joelma Zeso Conte do Brasil Guilherme Santiago Ah A Francis Lopes, meu parceiro, obrigado por ter gravado vossas obras, por ter valorizado o meu trabalho. E são tantas, são tantas, tanta gente, né, que já gravaram as nossas músicas. Em primeiro lugar, logicamente, obrigado a Deus do céu. E obrigado a você pelo carinho, pelo apoio. Estamos aqui firmes, tá? Obrigado pela torcida. Estamos juntos e comadinhos, comadinhos. Bora, Brasil? Bora!